Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando com o Alossauro Clássico. Faz muito tempo que a gente não vê esse Alossauro porque ele foi retirado do jogo, né? Isso aqui é o mod, lembrando galera, isso aqui é o mod. Ele foi retirado do jogo para entrar o novo modelo do Alossauro. Isso aí já faz mais ou menos uns 3 meses ou 4 meses por aí. Faz muito tempo então. E eu estou aqui agora no mod do Primordial jogando com o Alossauro Clássico, como vocês podem ver tem até a skin do Alossauro atual, né? Muito bonito. Vamos então dar uma andadinha aí, dar uma explorada, ver se a gente encontra alguns outros Alossauros e também fazer aquela clássica caçada épica que a gente sempre procura. Então vamos lá galera, vamos procurar aqui outros Alossauros. Eu pretendo ir agora para o Lago Central. Ó, já estou ouvindo outros Alossauros aqui. Vamos se encontrar com eles. Eu acho que eles devem estar... Opa, tem um aqui. Ih, não é o Alossauro Clássico. Será que ele vai querer amizade? Seria tipo um Faganax, aí ó. E aí brother? A gente é maior que ele? Bora lá. E aí galera, Alossauro Clássico contra Alossauro... Alossauro Novo. Será que a gente luta com ele galera? Vamos ver quem é mais forte. Eu vou ameaçar ele, porque eu mandei amizade antes. Ah, ele quer amizade. Agora eu já mandei amizade, já era. Vou ter que seguir ele. Depois a gente procura algum outro Alossauro aí. Bora. Só espero que ele não me traia, né? Mas vamos seguir aqui. Vamos andar com ele um pouquinho. Vamos ver se a gente encontra outros Alossauros... De ambas as espécies agora. Mas eu fiquei na dúvida, realmente. Quem será que é mais forte? O Alossauro Clássico ou o Alossauro Novo? Ou ambos têm a mesma força? Deixa aí nos comentários galera, o que vocês acham? Só vou passar aqui o Matagal. Beleza, já tá ficando de dia. Isso é bom. Tem um Espino que não para de gritar. Caraca, tá gritando muito. Dá uma coridinha pra cá. Parece que ele é mais rápido que eu. Parece que eu tô no trote. Tô trotando aqui. Ó, podem ver ó. Ué, parou? Eu vou indo então pro Lago Central. Vamos ver se a gente encontra algum Alossauro. Ou pelo menos um Herbívoro, um Carnívoro de Pequeno Porte pra gente caçar. Porque eu já tô com fome. E também com sede. Então eu preciso encontrar alguma coisa. Água eu sei que tem por aqui. Então tá tranquilo já. Gastar um pouquinho de estamina, pelo menos até a unha ali das... Das duas, da esquerda e da direita. Vamos ver e... Pronto. Tá, perfeito. Aqui já vou parar de correr. Pra cá... Caraca, o Espino tá gritando violentamente aqui. Relaxa aí, Espinão. Será que ele tá ali embaixo? Ó lá tá ele, ó. E o outro é um Alberto? Eu acho que é um Alberto. Me ameaçou? Vou ficar em posição de bot. O outro ali... O outro não sei o que tá fazendo. Ah não. Lá vem. Tá vendo a minha direção correndo ainda. Ah não. Vou ter que pegar esse Alberto. Ali tem lutinha pra gente caçar. Cri, ele tá vindo mesmo. Vou morder ele. Vou aproveitar. Agora a chance. Aí. Morde. Aí, ó. Ele vai usar alt. Que cara... Nossa, usando a cara dura. Tá, beleza. Pelo menos eu consegui dar várias mordidas nele. Eu vou deitar aqui. Vai dar tempo de me levantar. Caso ele já vim pra cima. Eu recupero bastante. Vou ameaçar ele. Morder mesmo. O cara tava... Meio que me intimando ali. Vou deitar e recuperar um pouquinho. Aí, ó. Derrotamos ele. Aí, caraca. Esse ala é forte. Ó lá. Vem um Zuta comer. Sai pra lá, outro. Sai pra lá. Vai pra lá. Ah, ah. Vocês não vão pegar a minha carcaça. Sério? Sério isso? Toma. Sai daqui. Sai daqui. Vai pra lá. Tô defendendo a minha carcaça. Caraca. Eu vou ter que deitar porque eu tô sangrando muito. O Zuta vai vim pra cima. Tá postando o bot que eu vi. Vou ameaçar ele ainda. Vai pra lá. Eu tô com fome. Eu tenho que comer, mas esses caras eu não tô deixando. Vou me virar aqui, ó. Tá. Vamos começar a comer aqui. Aí, ó. Perfeito. Caraca, animação massa, né? Muito bonito. Mas vamos ficar ligados. Tô ouvindo alguma coisa ali. Que tá agressivo. Pelo menos agora o sangramento parou. E é uma coisa boa. A gente derrotou aí, então, o Zuta e o Alberto. Estamos super de boa. Já com uma carcaça aqui pra gente. Enquanto tá o Spinão lá comendo a carcaça. Do Trike já faz uma hora que ele tá comendo. Eles vão ter que ajeitar isso. Lá vem dois Alossauros. Com skin nova. Skin não. Modelo novo, né? Skin nova também. Não só skin. Ih, eles tão indo pra cima do Spino. Será que vai rolar um fight? O outro Uta desapareceu. Foi embora. Tá, eles vão lá tomar água só. Tranquilo. Enquanto o Spinosaur... Eles tão olhando pro Spinosauro ainda, né? Vai que... O Spino decide atacar eles. Então tá. Vou encher aqui a minha fome. Ficar 100% aqui de comida. E já vou descer ali pra tomar água. E ficar olhando em volta, né? Tem que ficar atento. Nossa, Tiranossauro Rex. Cri. T-Rex. Tá bem ali atrás. Já vou sair aqui. Sai, 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 sai. Aí, ó. Perfeito. Vou dar um grito pra aqueles alo. Estão comendo uma carcaça ali. Que alo? Atrás? Caraca, ouviu um grito de outro alo. Acho que é lá na frente. E eu tô vermelho ainda por cima. Vou comer ainda esse... O Tinha. Estamos quase 100% já. Ih, ali o Spino. Cri. Será que eu vou pegar eles? Não, não vai não. Só vai passar ali. Agora que eu tô 100%, eu vou descer e tomar água. Enquanto isso... Ficar sempre alerta. O Spino só passou pelos caras ali. Tá tranquilo então. É que ele já tá cheio também, né? Opa, o Uta. Eu vi o Uta. É que ele já tá cheio também por causa que... Ele atacou ali... O Trike. Não sei se... Nossa! T-Rex. O que eu ia dizer é que... Não sei se houve uma luta entre eles. E ali em cima tem o T-Rex. Mas ele vai pegar a nossa carcaça. Ah, não acredito que a gente perdeu a carcaça. Sério? Fazer o que, né? Olha ele comendo, ó. Vou deixar pra ele, né? Não tem o que fazer. Vamos ter que caçar outra. Ou pegar aquela do Spino. Mas se ele voltar já era, né? Cri. E não vai gostar nada, nada. Vai me expulsar legal. Beleza. Tomei água já. 100%. 100% de comida e 100% de água. Perfeito. Olha o Tiranossauro passando aí. Nem tinha visto. Vou ameaçar ele. Só desoa. Opa! Não fiz nada. Não fiz nada. Deu a volta. O que? Aqui, bati, ó. Esse livrinho vai ser um perigo. Só tá olhando pra cá. Oi? Caraca, ele tá de boneco. Really? Você mesmo? Você gritou? Para mim? Ah, não. A me... Ah, lá vem ele agora. Ah, não, cara. Por que que eu fui intimidar o dinossauro? Caraca, vai. Passa pra lá, filho. Passa pra lá. Ó, mandei amizade. Aí, ó. Tá. Eles só me dão alerta. Ó. Ó, aqui eu volto. Ó, aqui eu volto. Beleza. Vai lá, T-Rex. Vai lá. Vou dar um grito pra eles de novo. Capaz, não vou não. Beleza. Tirar dinossauro tá mandando amizade pra alguém lá. Não sei quem é. Meio perigoso isso. Por que eles tão gritando? Eles devem estar tirando foto aí. Sei lá. Vou comer aqui a carcaça um pouquinho. Peraí, eles tão avançando. Espera eu. Ah, já acabou. Caraca, acabou aqui. Eles comeram tudo. Vamos seguir eles. Calma aí. Tô indo. Tá, beleza. Ó, o outro alossauro clássico lá. Caraca, o espinho não vai pegar ele? Ah, não. Olha aqui pra cima, alossauro clássico. Tô gritando pra ele, né? Eles tão comendo. Cara, para aí de comer. Eles tão comendo a carcaça. Opa. T-Rex. Ó, lá vem o alossauro. Aê. Me viu. Cara, eu vou deslizando ali, ó. Bora. Aê. Opa, mais um pra família aí, galera. Epa. E lá vem os T-Rex. Nossa. Lá vem. Vai dar treta. Iiii. Treta. Tão olhando pra nós. Dois T-Rex e um espino ainda. Vocês tão mandando amizade? Peraí, vou encarar junto aqui. O que é isso? Imagina rolar aqui o fight agora. Caraca, esse é sinistro, né? Mas só estão tomando água. Vamos então tomar água aqui também. O que? Vocês viram isso? Olha aí. O que é isso? O que é isso? Vocês viram isso? O alossauro coçou a cara. O que é isso do que eu tinha visto? Deve ser uma... Deve ser por causa da atualização recente. Deixa eu ver. Isso com a parada, ele coça a cara. É isso? Caraca, eu nunca tinha visto na minha vida. Agora não tá fazendo. Caraca, muito sinistro. Vocês viram? Que massa. Vamos ficar aqui então com o bolinho enquanto isso. De repente a gente repete essa animação. Parece que agora eles fizeram uma sociedade aqui, ó. Temos uma sociedade. E bom, galera, com isso eu vou me despedindo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra todos vocês. Eu queria mostrar aqui a skin, o modelo clássico do Alossauro. Que fazia tempo que a gente não jogava, que a gente não via também no jogo. E está aqui ele muito bonito. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau!